É isso aí galera, estamos de volta com mais um vídeo da série de Minecraft Ali está o 64, mas na verdade é o 174 Eu tenho que corrigir ali, esse episódio que a gente está é o número 174 E aconteceram algumas coisas interessantes, logo de cara a primeira coisa que eu vi foi que a água mudou Está em uma cor verde, ela estava azul, claro, agora está em uma cor verde O que aconteceu? A gente finalmente recebeu a atualização dos biomas aquáticos Mas vamos por parte, vamos primeiro colocar ali o número 7 Para poder ficar correto, né? A nossa marcação Ih caramba, mudou isso aqui? Ah não, foi eu que mudei É porque faz muito tempo galera, assim, muito tempo, algumas semanas, né? Que eu não jogo Minecraft ou algo aqui, mudou também Vamos subir, tudo que for mudando aos poucos, que eu for percebendo, eu vou mostrando para vocês Lembrando que a gente joga no console Playstation 4, galera Agora eu vou tentar colocar um 7 ali Aqui eu tenho que fazer o seguinte Aqui eu pago e aqui também E aqui também Agora eu acho que está um 7,4 Vamos descer lá para ver Aqui eu posso cair direto, porque é água, né? Não estou mudando Vamos correr aqui Ih galera, só justificando Deixa eu ver primeiro aqui, ó Não, velho, está ao contrário, caramba Vamos lá Só justificando porque eu fiquei esse tempo todo sem jogar Minecraft É porque eu estou... Eu estou começando a pegar Red Dead Redemption 2 Que saiu recentemente E eu estou começando a estudar o jogo antes mesmo de comprar Só não comprei ainda agora Pode ser que enquanto vocês estão vendo esse vídeo já tenha Algum vídeo do Red Dead Redemption, tá? Aqui eu tenho que mudar, né? Mais para cima Mais Tá Agora Aquele ele vai acender E esse aqui também Agora sim, ficou 7 Vamos Então galera Eu estou estudando o jogo Red Dead Redemption Para trazer aqui para o canal E ele está a R$250, mais ou menos São dois DVDs, né? Dois CDs Aí, um sete quatro Agora sim, a gente está no negócio certo Deixa eu dormir aqui para ficar de dia Que é muito melhor para a gente ver as coisas e as novidades que trouxeram Nessa atualização aí E tem que ver o que mudou também, né? Se alguma farm minha mudou e tal Deixa eu só ver se eu tenho... Eu não tenho barco Deixa eu ver se tem algum barco por ali E é bom que você que não conhece ainda a nossa... O nosso pequeno acampamento já vai conhecendo Eu acho que eu guardei barco por aqui Não tenho certeza Não, mas tem vara de pescar, não tem? Inquebrável É, peraí, cadê aquela minha vara de pescar que eu tenho sorte? É essa daqui, será? Sorte do mar, beleza Vai ser essa aqui que eu vou usar Tem peixe novo, galera Vou tentar trazer para vocês Vamos ver se a gente pesca algum, né? Não Ah, é essa daqui, ó Essa daqui vai ser a reserva É essa daqui que demorou séculos para fazer Eu vou levar um barco E vou levar mais um reserva Porque vai que dá problema, né? Ó, os peixes normais que a gente tem, galera Bacalhau cru, peixe tropical Baiacu, salmão cru, salmão cozido Aliás, eu não lembrava de... Tem fornalha? Tem Eu não lembrava de ter só o bacalhau cru, não Aliás, eu não lembrava nem de ter bacalhau, não Deixa queimando aí Eu coloquei vidro aqui, não? Não Deve estar aqui no monte Isso, deve estar no monte Só para colocar ali que tem bacalhau cozido também Não tem só bacalhau cru Cozinhe aí, amigo Vamos colocar ali também Não, não é aqui, é aqui Cada tipo de peixe Salmão cozido, bacalhau cozido Não Ah, então já tinha bacalhau cozido Salmão cru, salmão cozido Bacalhau cru, bacalhau cozido E parece que tem mais alguns tipos de peixe Se bem que eu acho que aquele ali já era o que tinha a mais, né? Bom, para quem não sabe, isso aqui é o nosso storage, né? Onde a gente guarda tudo Bom, vamos começar a investigar para ver o que mudou Ali a nossa ponte suspensa, nossas torres de ataque Eu quero muito ver o que mudou Mas a gente vai vendo aos poucos, galera Ah, acabou o poder de pulo, foi? Olha, que legal Já tem peixe Eu não sei se são novos, né? Olha, eles nadam em cardume, né? Vamos ver se eu consigo pescar algum Agora dá para ver o peixe debaixo d'água, né? Ah, mas a pesca ainda continua igual O peixe não vem para mim Ah, eu acho que eu consigo esses peixes com... Com balde Não é? Eu quero ver se eu consigo pescar algum novo, algum diferente Ó, bacalhau e baiacu Por enquanto, baiacu já é difícil de conseguir Mas o bacalhau é normal Tá bom Isso aqui eu consigo muito também, que é crachá, né? Crachá é sempre bom, galera Eu quero ver se eu consigo pescar aqui algum peixe diferente Não peguei nada Bugou Sempre que ele salva, dá esse save automático e buga Não sei porquê Vamos lá Não, veio salmão de novo Eu quero pegar um peixe diferente Eu quero fazer um aquário, galera E eu vou fazer junto com vocês De novo, cara Mas uma última tentativa E eu vou pegar os baldes para a gente poder ter os nossos peixes Opa Quem veio aqui Ah, é porque mudou o formato do salmão, eu acho Não é que ele é novo, né? Mas mudou o formato Bom, de qualquer forma Já tem essa mudança aí Eu vou pegar os baldes Para a gente ver se consegue realmente fazer Trazer Capturar peixe para um balde Pelo que eu vi Dá para fazer assim Vamos só guardar os peixes primeiro Onde a gente pegou, né? Deixar tudo no lugar certo Porque quando eu precisar Eu já sei onde pegar Bacalhau cru Fica aqui Isso aqui depois eu vou guardar no lugar dele Isso aqui eu não preciso agora Baiacu O que mais que eu peguei? Ah, aqui salmão cru Deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Isso aqui eu vou botar no monte É aqui Tá, o que que eu vou precisar agora? Eu vou precisar de balde Para fazer balde eu preciso de ferro E para ferro eu vou ali na nossa Farm de ferro Infelizmente parou de funcionar há algum tempo Vocês que estão acompanhando aqui há mais tempo já sabem, né? Eu vou fazer baldes E aí depois eu vou fazer um aquário, galera Como ainda eu não tenho certeza de como vai ser Mas vai ficar muito legal Eu vou fazer o primeiro E depois a gente vai Incrementando Ali, balde Tá, acho que tá bom, né? Eu quero ver se eu pego um Um tipo de peixe diferente Colocar no lugar da vara de pescar E vamos ver se eu realmente vou conseguir, né? Porque eu vi os caras pegando Só que eles estavam fazendo isso no PC Eu não sei se tem mod para fazer isso ou não Mas pelo que eu vi agora dá para pescar o peixe Entrando na água e usando balde Tenho 16 Ué, cadê aquele cardume que estava aqui? Pô, agora só tem Polvo Engraçado, agora polvo... Ah, ali tem Vamos lá Espero que esses polvos não me atrapalhem Aí, peguei Deixa eu ver Agora vamos testar para ver se realmente isso funcionou Eu peguei dois baldes com água mesmo Normal, né? Ah, tá aqui, ó Balde de bacalhau Que massa, velho Bom, eu tenho que... Definitivamente eu vou ter que achar onde é que estão os cardumes Para eu poder começar a pegar os peixes Porque nesse cantinho aqui só tem polvo E eu tenho que tomar cuidado com os novos modos, né? Porque esses aí também são perigosos Ih, tem um aqui, ó Meto de bacalhau Opa, esse aqui é salmão Eu não consigo pegar Vamos, desce Nossa, demora muito para descer Ih, eu estou com coisa cheia Calma aí A outra coisa interessante é que agora os itens boiam Cadê meu balde boiando? Tá, eu tenho que descarregar esses itens O que eu percebi é que eu já posso pegar E eu vou ver se eu pego um peixe de cada tipo Para eu poder fazer o nosso aquário Depois eu tenho que ir ali nas farms Para ver se elas ainda estão funcionando Se bem que a farm de pouco espinho Que liga no Nether Não tem nada a ver com Com a atualização aquática, né? Então tá tranquilo por enquanto Quase que eu peguei salmão Se não tivesse enchido, né? Opa, fui longe demais Aqui Poção da sorte Outro balde de bacalhau Outro balde de bacalhau É isso aí, galera Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Aqui no nosso canal E lembrando, galera Que todo final de semana Sábado e domingo Nós temos os vídeos mais extensos E durante a semana Os vídeos de como fazer em Minecraft Outra lembrança que a gente tem que dar aqui É que saiu a nova atualização Marítima, né? Ou marinha Chame como quiser Do... Do Minecraft Não sei o que tá funcionando Tá Vamos lá, voa Aê, demorou, mas eu voei E algumas coisas mudaram, né? Por exemplo A cor de alguns lugares na água mudou Então eu quero Quero dar uma volta E ver se tá tudo como Eu deixei Pelo menos as minhas construções Eu acredito que estão ok, né? Ó, a cor da água mudou, né? Ela tá meio esverdeada Se bem que de noite ela fica azul, né? Ela ficou esverdeada na fonte que eu fiz lá na... No nosso esquema Tem alguns mobs novos também Que com o tempo eu vou mostrando tudo pra vocês Vamos ver aqui nosso salão dos ossos O salão dos ossos continua a princípio do mesmo jeito Vamos dar uma entrada lá Vamos ver se realmente tá tudo ok Ó, eu tenho que terminar essa caveira aqui Tá muito feia desse jeito Tem que fazer a cabeça dela Tá, tá tudo do mesmo jeito Eu tinha que arrumar mais desses negócios Porque essas barracas de armadura Têm uma limitação onde eu posso colocar E pra quem viu o desenho, né? Caverna do dragão Sabe que o salão dos ossos tem um monte de esqueletos Em volta da cúpula, né? Mais tranquilo Ah, isso aqui tá ok? Vamos... Vamos então já ser até... Eu vou pelo nether que é mais rápido Vamos dar uma olhada na pirâmide Eu quero ver se mudou alguma coisa em tudo, galera E através do nether eu consigo chegar lá mais rápido sem precisar voar Se bem que seria até bom se eu fosse voando Ok, eu vou vendo as alterações marítimas que houveram Vamos lá Saudade desse nether Tudo que já tá queimando ali Vamos botar de volta Eu não posso sair daqui Que já vem uns... Uns mal acabado Encher o saco Vamos lá ver nossa... Eu acho que as pirâmides não mudou nada Mas aí de lá eu volto voando Pra ver se... Se a gente encontra alguma coisa Que tenha mudado em relação a mar Porque eu quero pegar peixe de todas as qualidades Pra poder fazer o nosso aquário Vou fazer um aquário gigante Como vocês sabem Tudo que eu faço é gigante Não, eu não quero colocar o... O carrinho na trilha, não? Ah, eu tô aí com um balde, velho Não tô com um carrinho Vamos lá Esse é o episódio número 175, galera Já vai deixando aquele like aí Pra ajudar o canal Eu sei que tem mob novo Mas pelo visto Eles não estão por aqui, hein Só esqueleto Chato Ó o creeper ali O creeper vai uma só Ah, zumbi Não se mexe não Fica aí, ó Oxi Isso, vem pra cá Você que vai vir Não adianta fingir que não quer me matar Eu sei que você quer Vamos lá Pra dentro da nossa pirâmide Faz tempo que eu deixei esse projeto aqui, né, galera Tem que voltar Será que tem alguém me seguindo? Tem que ficar de olho, né Ainda bem que tá tudo iluminado aqui Um pra cá Não mudou nada Tá tudo do jeito que eu deixei A atualização Acredito que foi só na questão marítima mesmo Tem que ver Ah, eu tenho que dar uma olhada no Nos lugares que eu construí com água Vamos lá Outra pirâmide também de boa Tranquilo Ali é o The End Aqui não tem mais nada Deixa eu ir pra lá Porque eu sei que Eu vou seguindo o trilho Eu não lembro o caminho direito Tem o Monumento do Oceano Vamos subir Porque se acabar os fogos de artifício Eu tenho como planar Porque eu tô com o Elytra, né Acima das nuvens Aê Caralho, só o buraco ali Ah, é porque eu sequei isso aqui Tá certo Tinha que ser buraco mesmo, né Morcego, aranha Cadê os mobs novos? Será que a gente Ainda não consegue ver? Eu quero ver se é de dia Ó, de dia eu consigo ver Embaixo d'água, né Deixa eu dormir ali Ficar de dia Pra ver se a gente vai ver Embaixo d'água também Talvez seria interessante Eu encher de água de novo Isso aqui, né Bom, sei lá Parou a chuva Até que enfim Ó, dá pra ver Embaixo d'água Ainda tô lotado de coisa aqui Calma aí Deixa eu ver onde é que eu vou deixar Tá tudo lotado Aí, beleza Um, dois Isso aqui fica 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 Deixa eu ver se eu consigo Pegar novos Novos peixes, né Porque eu quero fazer o aquário E eu vou precisar De quantos peixes eu conseguir Vamos lá Tem que encontrar um cardume, né A única coisa que eu encontro aqui é lula Quero saber de lula Nossa, eu tô caindo muito devagar Ih, caramba, guardian É por isso que não tem cardume de peixe Tem guardian pra caramba aqui Ali Só falta ser bacalhau Aê, salmão Pegar mais um É, aqui só vai ter salmão Tem que procurar em outro bioma Vamos lá Vamos lá, voa E aí Pra onde que eu vou agora? Deixa eu ver Será que aqui eu já encontro Outro tipo de peixe diferente? Ih, caramba Inimigo, inimigo, inimigo Sai fora Será que é daqueles que jogam Tridente? Tem uns que jogam tridente Ó, aqui, ó Peixe Mas acho que é salmão Salmão eu já tenho É, salmão Eles fogem de mim, ó Peguei Salmão eu já tenho até demais Eu preciso de outro tipo de peixe Se bem que em todo lugar Que eu tô mergulhando Só tem salmão, né Vamos subir aqui Tem salmão e bacalhau Salmão, salmão Ali tem um mob novo Calma aí Deixa eu recuperar meus foguetes Ele ir de onde eu vim Ou ele ir pra onde eu vou Vamos ver Não, é de onde eu vim Vou pra lá agora É bom que você que não conhece Já fica conhecendo o mapa Aqui estão as três pirâmides Essa daqui é a maior E pra gente dar uma olhadinha no mapa Eu mostro pra vocês Aliás, se você quiser saber Como foi construído Cada item desses que eu tenho aqui É só olhar nas playlists, galera Tem tudo lá Aí, meu farol Tá de boa Tem que tomar cuidado Sempre que tem essas atualizações Tem uma coisa ou outra Que acaba Dando ruim, né Vamos pousar aqui Ó, tem um mob aquático ali, ó Não é? Aí, peguei Eu nem sei o que é que eles dropam Dropou carne podre Só E peixe Não tem peixe aqui, não? Pô, bem que podia, hein Até ali só que é bacalhau, né O que eu quero encontrar É os corais Aqui, mais salmão Aqui, mais salmão Eu não quero salmão Vamos ver se eu Encontro o coral Não tô conseguindo voar Recife de coral É isso que eu tenho que encontrar Ah, golfinho, beleza Golfinho eu já sabia que ia ter mesmo Aqui tem muito guarda, hein Não dá nem pra eu pensar em pousar É, depois eu tenho que fazer uma investigação melhor nisso aqui Ah, eu lembrei que eu tenho que ir na mob trap Tenho que pegar flecha É porque eu deixo lá as flechas de dano Eu fiz um monte Pra não ter que ficar fazendo direto Aqui, ó Pra quem não viu As três pirâmides aqui, ó A menorzinha A gigante do meio E a maior ali Aqui que fica O salão dos ossos Que vocês já viram Aqui Onde nós estamos Que é a mob trap Aqui é a nossa cidade Aqui o bioma do gelo Onde eu vou começar a construir ainda Ali O monumento do oceano Que eu sequei Que a gente viu E tem o outro Que eu não sequei ainda Mas que fica mais Pra fora do mapa Lá em cima O que eu vou deixar aqui Esse aqui eu não preciso Tem mais alguma coisa aqui Que eu não preciso, né Cadê as flechas? Pô, já consumi todas Não acredito, não Caramba Vou ter que fazer mais, então Preciso de poção de dão Não será que eu deixei aqui, não Aqui foi outra coisa Poção de agilidade E da sorte As que eu consegui pegar E mais de agilidade Risco e remendo Blá, blá, blá É, eu vou ter que fazer mais flechas, galera Sem chance de De eu conseguir fazer as coisas sem flechas Ou será que eu deixei Ah, vamos lá no storage Que eu acho que pode estar lá Eu tô usando muito fogo de artifício Porque eu tenho de sobra Então não tem problema nenhum De eu usar Acho que eu tenho mais Três packs aqui comigo Mais um baú cheio Um baú duplo E aí, chegamos Vamos ver se eu tenho flecha aqui É, mas tem pra fazer, né? Tá, vamos guardar os Os baldes com peixe No local ali E eu ainda vou escolher o local Onde eu vou fazer o nosso Nosso aquário Isso aqui tá lotando, hein? Tem um monte de coisa que não era pra estar aqui também Já tem o balde com salmão E balde com bacalhau Eu ainda tenho que encontrar os outros tipos de peixe E guardar as coisas que não eram pra estar aqui Como eu não vou pescar agora Se bem que eu devia pescar, né? Eu acho que no próximo vídeo eu vou fazer pescando mesmo Porque eu não tô conseguindo Tem que ser na pesca Porque é aleatório Vem todo tipo de peixe, né? Mas eu posso pescar em outro lugar Ali é a nossa igreja Eu não preciso pescar só naquele lugar ali Que me deu só bacalhau E baiacu Ah não, deu só um mão também Vou pescar no riachinho Tá tranquilo Cadê? Aqui, minha vara potente Bom, galera, no próximo vídeo Então a gente volta até lá Valeu! Também até lá E aí E aí E aí